Olá! O Teleton está chegando. E a partir de hoje vamos relembrar momentos marcantes da Maratona de Solidariedade. No momento Teleton. No Teleton de 2009, Silvio Santos ao entrar no palco, ficou em silêncio por mais de um minuto. Ele fez isso para pedir doações para ajudar a aceder e acabar com as filas de espera. Para tratamentos e cirurgias realizadas pela Associação de Assistência à Criança Deficiente. Veja o que ele disse. Vocês estão vendo? Nós ficamos 30 segundos esperando. É muito grande o tempo. Agora vocês já imaginaram ficar mais de dois anos esperando numa fila para poder conseguir uma operação ou para poder conseguir um tratamento? Vai depender só de vocês. Se nós conseguirmos atingir o nosso objetivo, essa fila vai andar mais depressa. Se nós conseguirmos hoje os 19 milhões de reais, as pessoas serão atendidas prontamente. vamos fazer o possível para que as crianças que esperam uma operação, para que as crianças que esperam um tratamento da ACD, vamos tornar esta fila mais rápida, porque menor ela não fica. A cada ano que passa, a fila aumenta. A cada ano que passa, mais pessoas necessitam dos cuidados da ACD. Contamos com você. Vamos fazer a fila andar mais rápido, porque assim, como vocês viram que demora passar 30 segundos, já imaginaram uma mãe esperando passar dois anos para que a sua filha seja operada? Já imaginaram um pai esperar dois anos, ou quase dois anos, para uma criança receber uma terapia? Bem, mas ontem à noite eu fiz a abertura do Teleton. E depois vendo a abertura em casa, eu acho que hoje não precisaria falar mais nada. Tudo aquilo que eu tinha que falar, eu falei ontem à noite. Como vocês sabem, ontem foi sexta-feira, a audiência não é tão grande, nós tivemos uma pequena audiência, quer dizer que muito pouca gente viu o SBT. Como hoje, eu sei que a audiência é maior. Muita gente dá uma olhadinha no Teleton. Eu vou repetir a minha entrada de ontem. Vejam só como foi.